Fala meus amigos pescadores, parte 2 daquela pescaria de Miraguaia e pescadas que fizemos lá na Boia 14, dentro da nossa Baía da Babitonga, aqui em São Francisco do Sul, beleza galera? Pessoal, nessa pescaria eu utilizei esse conjunto aqui ó, vara Albatross Fishing Snook Fim, 8 a 17 libras, 6.3 pés pessoal, excelente vara tá, vara que aguenta muito o tranco, já peguei muito peixe bruto com essa vara, já engatei peixe gigantesco galera, que acabei perdendo por estourar a linha e tal, porém a vara não perde em nada, a vara é muito resistente tá pessoal? Essa vara ela é fabricada em um carbono de nanotecnologia, um carbono muito top tá, a vara muito sensível, a montagem dela pessoal, o Hill City Esqueleto, que traz maior sensibilidade tá, os passadores micro já, vara muito bem montada, beleza rapaziada? Usei a carretilha Shimano SLX nessa pescaria, linha YGK X4 de 30 libras pessoal tá, líder de Flo Carbon 052, a isca foram os Camarões Snook, essa corzinha aqui pegou muito peixe pessoal, corzinha Red Chá 12 centímetros tá, Camarão de 12 centímetros, e Jig Red pessoal, em alguns momentos da pescaria chegamos a usar Jig Red de até 30 gramas tá, quando a maré botou pra correr ali, quando nós parava o barco, apoiava o barco, era necessário um Jig Red de 25 a 30 gramas, nos momentos que nós estávamos fazendo a pescaria na rodada, ou que a maré estava mais repontada, a maré estava mais lenta, nós usamos Jig Red de 17 gramas a 20 gramas, então o peso nesse local que a gente recomenda são de 17 a 30 gramas tá, essa média de peso ali toda, você tende na sua caixa, nesse local com certeza vai realizar ótimas pescarias, beleza pessoal? Então é isso aí turma, chega de falar, vamos embora pro vídeo, você meu amigo que não está inscrito no nosso canal, já se inscreve, vem muito peixe grande, muita pescaria bacana pra vocês aí, e sempre carregado com dicas, esse é o nosso diferencial, todo vídeo, nós tentamos pelo menos colocar uma dica ou outra, pra melhorar a sua pescaria e facilitar a sua pescaria, beleza rapaziada? Vamos lá, bora pro vídeo! E aí rapaziada, lá vamos nós de novo, mais uma encrenca aí, ô Nenico, bate com a calma, e aí rapaziada, lá vamos nós de novo, mais uma encrenca aí, ô Nenico, bate com a calma, e aí mirar guaiona, provavelmente, e aí Fisga, 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 não tem ninguém aí, ô Nenico, não tem ninguém aí, cara, como é que vai ser, ô Nenico? Só se o teu camarão tá aqui na minha linha, vem me recolhendo, recolhe, 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 Será? Já me aliviou, já me aliviou? Já me aliviou? Aí galera, olha lá meu irmão, Léo dá pra pesca, também engatou lá, ô Ô Michael, você sabe que é poita? Põe tô, põe tô Eita! Eu quero a branca, ô vagabundo Tem uma grama aí que pega já, rapaz, não tem esse negócio? Maré correndo, mas não tem, é só chumbo Meu Deus do céu, ô tava quase aqui, tava quase bem Maré correndo, mas não tem, é só chumbo 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 Só podia ser, né? Ó, que bicho é do... Vem cá em cima E some Não, vai lá atrás Aí galera, ó Lá engatado Eu engatado e aqui também Escapou? Não, não era espada Não, não, não Aqui perdeu Ah, mas é boi Olha só Olha o tamanho dessa Olha o tamanho dessa Olha lá, olha lá, olha o tamanho legal também Olha o tamanho lá Olha o tamanho do céu Olha Olha, olha a biçuda Olha aí Pensa numa negócio nessa Tira aí pra mim, ô Pega só esse bicho ali, cara Que não vem pra frente Tá com o suporte hook, né? Olha Olha Pensa numa bicha que tá virada no 8, cara Olha o suporte hook, né? Tá melhor Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Calma aí Olha lá Tarefa fácil Olha aí Olha aí Olha o suporte hook Que loucura Olha, deixa aqui aí Olha aí Olha aí Tá quase do tamanho do Nanico Aí rapaziada Olha o tamanho do monstro Aí galera Já temos peixe aí Já abatemos alguns peixes pro consumo Só vão estar liberando aí Isso aí Vai Nanico Falei que tinha batido muito aqui embaixo, né? Oh Vai lá pra praia, não? Olha aí Olha aí Olha aí Olha o tamanho do Nanico É padrão, né? Não é padrão? É padrão o tamanho do pescador, né? E ainda veio o suporte solto, né? Peraí 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 Pegaram no vivo? No Corrupto No Corrupto Ó, tu vê Peraí Aí Aí vira a goiazinha Show, hein? Mas empurra Ela vira pra baixo Aí galera Aí Só foi embora aí A gente vai, a gente vai Foi 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 Foi